Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite do último domingo no centro da cidade, envolvendo um carro e uma motoneta, e duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu neste cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Rio Madeira, momento em que o condutor do carro trafegava aqui pela rua Rio Madeira em direção ao hospital municipal e acabou avançando a via preferencial. Já a pessoa que estava conduzindo a bis estava na avenida 25 sentido ao bairro Cidade Alta. Com a proporção do impacto, as duas pessoas que estavam na bis sofreram uma queda. O condutor fraturou o fêmur e a pessoa que estava na garupa sofreu várias escoriações. Imediatamente o corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas ao hospital municipal. Já o condutor do carro não sofreu nenhum ferimento. A polícia militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local, juntamente com a equipe da perícia técnica para realizar os procedimentos de praxe.